E aí pessoal que fala é o Stroller e sempre bem vindo a mais um vídeo e dessa vez pessoal estou aqui com o King Kong que é do jogo daquele filme King Kong famoso que acho que já todo mundo já viu não sei mas que é um jogo muito legal eu vou estar mostrando esse jogo as duas modos de jogo que é a primeira pessoa que é com King Kong não primeira pessoa é com o cara aqui e a terceira pessoa que é com King Kong então vamos por aqui tem uma gruta bem louca aqui e já ali esses aqui são os personagens do jogo tem mais uns personagens lá esse aqui ó deixa eu falar aqui esse aqui é ele que arma tudo para o T-Rex tirou o saldo Rex nossa e o cara parar para gravar que doido deixa eu pegar minha arma aqui meu Deus ai 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 olha isso ele disse para correr não corre eles vão abrir a porta ai 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 olha lá tá chegando perto tá quebrando as coisas rápido aí loucos tem que distrair ele tem que distrair ele como que eu vou distrair ele tem uns bichinho ali ó será que ele come vou tirar aquele bichinho ai meu Deus cai bicho ai ele vai comer o bichinho agora come come cadê outro morre ai meu Deus abre essa porta rápido seus doido ah meu Deus agora a gente distraia ele aqui eu aqui eu aqui eu abre 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 porta meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu ia aiWar a porta abriu a porta abriu eu morri ai não morre Ai não Don'tout que droga ah lá pessoal eu morri eu voltei aqui eu consegui porque eu sou vou conseguir matar aquele eu Eu não vou matar ele, mas eu vou distrair ele o bastante pra eles abrirem a porta. Lá ele tá quebrando o ar. Dá pra ver que tá quebrando o ar, olha lá. Deixa ele chegar mais perto. Ah, morre, bicho desgraçado. O importante pra ele é comer, então... Se ele distraia um pouco. Vai, come, come isso aí. Ah, tem outro, 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 outro. Ah, agora deu uma tremida legal aqui. Vai lá, comer aquele, vai comer aquele. Ó, se eu passo pro lado dele, ele nem me nota, né? Tá, né? Vai, abre isso aí logo. Tá, eles não vão mais rapidinho, não? Eu acho que tem que testar ele. Vai, abre essa porra aí, ó. Vai, vai. Vai, abre. Vai, abre. Vai, abre essa porta. Ah, não vai dar tempo, não dá... Ah, não dá tempo, eles são... Good trabalho, Jack. Ah, não é. Morri? Bom trabalho, Jack. A porta abre e eu morro daí. Vamos dar mais uma vez, então. Eles não ajudam, isso que é uma coisa. Não, agora eu vou esperar, tipo, ele vim. Daí eu, quando ele chegar bem perto, eu mato o bichinho, ele come. Tipo, eu tenho que deixar o máximo possível ele ficar distraído. Então, deixa ele chegar o máximo perto. Deu, tá chegando, tá chegando perto, agora mata. Deu, ó. Agora ele vai comer o bichinho, vai demorar mais um pouco. Daí eu mato isso aqui. Acho que vai dar tempo o suficiente pra... Deu, agora eu vou ali e mato o outro. Cadê o outro? Aí, boa. Agora eu vou, mato o outro, ele vai ali comer. A porta tá quase aberta. Deu, abrimos, conseguimos. Corre, agora pra dentro. Vai, 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 vai. Tem que se proteger aqui dentro. Boa! Conseguimos. Então é isso, pessoal. Agora eu vou... Deixa eu acabar essa parte aqui. Vou com o King Kong. Pra ver um pouco de cada personagem. As duas formas do jogo de ir. Agora a gente se protegeu. Então... E o cara tá gravando. É doente. Nossa, tá ali. Meu Deus. Tem que ficar na água pra, tipo... Ele não sentir o cheiro, mas ele tá... Conseguindo. Ah, meu Deus. Ele vai pegar a gente. Ô, seu doido. Então é isso, pessoal. Eu vou com o King Kong agora. Olha isso. O King Kong com a mulher ali. Nos braços. Eu tenho que bater nesse... Frangote aqui. Com ela nas mãos. Seu maldito. Ah! Não! Você não vai me vencer. Ah, meu Deus. Eu tô apanhando. Tô apanhando pra... Toma, maldito. Tem que botar ela no chão. Droga. Sai da... Peraí. Vou botar ela no chão aqui. Deu. Agora tu tá morto. Sou o King Kong, mano. Sou o King Kong. Sou o King Kong. Vou quebrar tua cabeça. Ah, ele conseguiu. Ah, volta. Vem aqui, vem. Nossa, ele tá me... Nossa. Vai lá, vai lá. Fuja, fuja. Toma também. Vai. Não, seu burro. Não, vai. Pega ele. Droga, seu tanso. Agarra ele. Agora vai. Aff. Mata ele de uma vez. Tô aqui. Boa. Vai. Vai, agora. Daqui a pouco ele morre. Vai, agora. Quebra a cabeça dele. Quebra. Vai. Rasga. Rasga com o pescoço dele. Vai. Fica apertando o botão aqui. Droga. É boa. Sou demais. O que é que essa mulher louca vai fazer? Ai, desgraçado. Olha aí que ela fez. Traiu dois. Agora tem que ir lá. Uma King. Ah, meu Deus. E se ele conta, tipo, que o King Kong se apaixona por essa mulher, que é um macaco que se apaixona por essa mulher, porque ela é muito doce e carinhosa. Vamos lá. Vamos pular. Sou muito macaco. Não. Pula lá. Vamos, 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 vamos. Senão, na época, ela vai morrer. Ih, veio os... Veio os bichinhos chatos aqui. Voa. Voa. Tô jogando eles tudo lá pra baixo. Voa. Você não sabe voar, não? Voa, então. Deu. Agora eu tenho que quebrar essa porta aqui. Não, tem mais. Droga. Não, não tenho tempo pra vocês. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus, olha lá. Ele se pendurando lá. Não. Não, é um Kai King. Não caia a King. Vai, quebra a cabeça dele. Nossa, o King foi muito foda. Do contra dois tiraram o nosso rex. Vai, agora. Agora, agora. Quero o pescoço dele. Quero o pescoço dele. Ah, é muito difícil. Calma, mulher. Eu vou te proteger. Vou te proteger até a minha morte. Ele morre mesmo. Protegendo ela. Que pena. Vai, não vai terminar isso? Ai. Vai, vai. Droga. Não quero perder. Droga. Isso não morre. Não morre. Droga. Eu tenho que prestar muita atenção. Não dá de falar muito. Aqui tá muito difícil isso. Isso ficou na minha frente, na minha tela. Nossa, não dá de ver nada. Ó, agora me pegaram de jeito ali, ó. Nossa, eu não consegui nem me levantar. Ah, tu vai morrer, seu merda. Tu vai morrer. Ai, me matou. Então é isso, pessoal. Esse foi King Kong. Eu não consegui passar a fase do King Kong, mas tá tudo bem. Então, até um próximo vídeo. Se gostou, deixa um like favorito. É, não sei nem como que aconteceu isso. Que eu já joguei uma vez ali, mas eu não tinha perdido. Não sei porque eu perdi. Acho que não deu certo o hit ali. Mas, é isso. Se gostou do jogo, dá um gostei. Comente o que você acha no comentário. E se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu, inscreva-se no canal ali em cima. Então, até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho